Na live, né, o pessoal conversa com a gente, né, e nas conversas a gente vê as dificuldades dos pescadores e aqui nos vídeos a gente tenta, a gente tenta tirar essas dificuldades. Ó, flechinha, adolescente, vai crescer muito, olha, tá todo arrepiado, mas você é safado, hein, rapaz? Deve ser uma fêmea, se apaixonou por mim. Vai nadar, vai. Vai nadar. Fala, meu amigo e minha amiga pescador e pescadora. Vídeo novo aqui pro canal, um vídeo que o pessoal pede tanto pra me fazer, né, demonstrar. Essa aqui, ó, é a Small Junior da KV, é uma Zara, Zara, Zara mesmo, tradicional. Ela é muito bacana, eu gosto dessa isca porque ela tem essa boquinha aqui, ó, chanfradinha, como se fosse um popper, tá vendo? E isso espalha uma água legal, ela Zara legal, tem um Ratling bem forte, tá, essa isca. Essa aqui é a cor 21, é uma cor que eu gosto bastante, branca, barriga laranja, costas verde, né, e é uma isca que eu vou mostrar pra vocês do lado dela, ela é a Zara, Zara mesmo. Só que o equilíbrio dela faz com que você consiga pescar, roubá-lo com ela. Porque dá pra você esticar, dá pra você zarar, inclusive, embaixo da água, é possível, não é toda a Zara que dá pra você fazer isso não, mas essa aqui dá, essa aqui é legal. Eu vou mostrar pra vocês que isso aqui pega e pega bem roubá-lo, tá? Tocanara, não preciso nem falar, quem viu os vídeos aí que eu fui pescando em Tocantins, mas uma vez eu fui pra Serra da Mesa, eu peguei a rodo com essa isca, a rodo, com praticamente todas as cores dela, inclusive. Pra essa pescaria eu tô usando varinha Lock 12 libras, tá? Essa aqui é uma Lock 12 libras, carretilha Shodokan, linha, é, multifilamento Midori, essa aqui é 017, é, Fluor Carbon 041 e a Lock 12 libras, lembrando que a Lock é uma varinha de encaixe, tá, pessoal? Ó, é aí que, aí, aí, ó, uma varinha de encaixe, encaixa no cabo, o que faz com que você fique aí, ó, fácil pra transportar e quando você encaixa no cabo, ela continua caçando na vara inteirinha, fica bom pra caramba. Antes de começar a mostrar pegando o peixe com ela, porque eu tenho certeza que ela vai pegar, porque é uma isca boa demais da conta, eu vou mostrar pra vocês o trabalho dessa isca, vou mostrar pra cá, porque pra lá tá muito sol, né? Pessoal, é uma Zara, Zara, Zara tradicional, tá? Se você olhar, ó, ó, é uma Zara, ó, é uma Zara tradicional, tá? Tá? Olha só. Inclusive, vou até aproveitar, vou Zara de novo, filma minha mão, que tem muita gente que tem dificuldade de Zara. Zara, você não deixa a folga na frente, você sincroniza, ó, ó, não tem segredo, ó, é isso aqui, ó, ó, tá? Zara. Agora, consegue Zara rápido? Consegue, filma a isca lá, consegue Zara rápido também, ó. De repente, o peixe tá muito ativo, você consegue Zara rápido. Agora, você percebe que ela consegue dar uma leve afundada? Se ela dá uma leve afundada, você consegue esticar, se ela consegue esticar, você consegue, inclusive, Zara lá embaixo. E a danada faz isso, vou mostrar pra você, ó. A danada faz isso, ó, ó. 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 Então, ela é uma Zara tradicional, mas que você trabalha ela com um stick com perfeição. Você viu? Trabalha com um stick com perfeição. Então, vamos começar a bater os pau aí, e vamos ver se a gente consegue achar um peixinho pra você. Eu acho que fatal. Pega e pega muito, porque eu já pesquei muito com essa isca. Mas eu não sei nem por quê. Eu não tinha ainda feito vídeo pra vocês, né? Mas hoje, vamos fazer. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar, roubá-lo com uma isca que é feita, efetivamente feita, pra Tucunaré. Small Junior da KV. Tem uma vantagem, né? Em relação às suas concorrentes de mercado, como ela tem essa, eu mostrei aí pra vocês, como ela tem essa boquinha, e ela consegue dar uma esticada, então, pra roubá-lo, ainda é possível você trabalhar ela. Então, vamos ver se a gente consegue encaixar um peixinho aí pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já chamamos a atenção do pesqueiro. Agora, eu vou trabalhar ela e passar ela bem lentona. Vamos ver. Vamos ver. Subiu um peixe nela e não atacou. Subiu e não atacou. E subiu e quase pegou. Ó, pegou. Pegou e soltou. Pegou e soltou. Vamos jogar do lado de cá agora. Vamos ver. Pegou. Vem aqui, seu doido. Vem. Small Junior da KV. Se você trabalhar direitinho, trabalhar como deve trabalhar, né? É trabalhar esticando, porque ela é uma azara. Ela é uma azara. Essa isca aqui é uma azara. Não é um stick. Mas como ela tem essa boquinha, espalha bastante água e dá pra você azarar, pela característica da isca mesmo, você consegue pescar e pescar muito bem roubá-lo. Eu já sabia disso, mas eu tô provando pra vocês, porque na live, né, o pessoal conversa com a gente, né? E nas conversas, a gente vê as dificuldades dos pescadores e aqui nos vídeos a gente tenta, a gente tenta tirar essas dificuldades. Ó, flechinha, adolescente, vai crescer muito. Olha, tá todo arrepiado, mas você é safado, hein, rapaz? Deve ser uma fêmea, se apaixonou por mim. Vai nadar, vai. Vai nadar. Olha, essa isquinha é danada de boa, pessoal. Eu pesquei em Serra da Mesa com essa isca. Eu batei a pau no tucunaré. Batei a pau. Eu peguei tucunaré. Era arremessar. Impressionante. Aí eu falei assim, eu vou testar essa isca por roubá-lo. Aí eu fiz algumas pescarias e vi que funciona muito bem. Já faz um tempão que eu quero trazer essa isca pra vocês, né? Mas, com esse negócio da pandemia, às vezes fica tão difícil da gente conseguir fazer vídeo. Pode sair de manhã, aí de tarde já tem decreto falar que não pode sair. É complicado. Mas, vamos ver se a gente pega um pouquinho maior pra vocês. Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho maior pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Apesar que esse aí até que não era tão pequenininho assim, né? Era uma adolescente. Uma adolescente, né? Porque ela ficou arrepiada, vocês viram, né? Vamos lá. Ó, pegou. Pegou e soltou. Matou a isca. Isquinha boa, pessoal. Deixa eu tentar nesse outro canto aqui agora. Só pra não estressar tanto o pontinho lá. Peraí que tá com a garota enroscada. Aí ela não vai nadar direito, né? Vou tentar aqui, ó. Jogará na sombrinha. Solta a pina, pessoal. E os peixes realmente estão tudo na sombra, ó. Subiu. Mas não quis pegar, não. Ameaçou pegar. E voltou pra baixo. Parecia uma cobra. Falei assim. Rapaz! Eu não vi o que que era. Não sei se vocês viram no vídeo. Pode ser tainha. Geralmente tainha que gosta de dar esses pulos, assim. Bonito. Mas vamos lá já já. Vamos lá de novo. Ó. Subiu de novo. Quase bateu. Não quis bater. Agora vamos passar devagar. Lento. Subiu três peixes na isca, pessoal. Três. Três peixes. Três peixes. Três peixes. Três peixes. Peraí. Subiu três peixes na isca. Brigaram pela isca e o que atacou é o robote. Você viu uma zara que você consegue nadar embaixo d'água, como eu fiz agora? Isso é muito difícil, né? Essa zara você consegue. Ó. Embaixo d'água. Ó, pegou. Você nada embaixo d'água. Uma zara você não faz. Ó. Solto. Vamos lá. Vamos pegar mais um. Ó. Pegou. Ó. Esse era bom, hein, pessoal? Esse aqui já era bom, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Ele matou a isca, ó. Esse já era bonzinho. Esse, acho que se deu pra ver a silhueta dele aí pra vocês, esse já era bonzinho danado. Ó, tá embaixo da isca, ó. Ó. Rapaz. Eles tão atacando com a isca funda, viu? Ó. Eu não tenho ela de outra cor, se eu tivesse de outra cor. Ó, pegou. 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 Vem cá, seu doido. Ehehehehe Vem aqui, vem aqui, tá vendo? Quem diz que Zara, Zara, Zara mesmo, praticamente charutou a isca Quem diz que Zara, Zara, Zara mesmo, não pega roubado Pega, é só saber trabalhar da forma certinha E é claro, não é toda Zara também, tá pessoal? Por exemplo, se você pegar uma Dr. Spock, já não é a mesma coisa Porque essa aqui é uma Zara, mas se você souber trabalhar Fazer o trabalho certinho, deixar a isca, a linha folgada Você consegue esticar ela, trabalhar como se fosse uma Zara esticada Aí muda e muda bastante Olha que bonitinha, flechinha bonitinha Mas você, é, tá bonitão, vai nadar Vai nadar, vai Pessoal, pra quem não conhecia, tá aqui, ó Ismael Júnior da KV Tem uma boquinha de popper É uma Zara tradicional E que dá pra você esticar Dá pra você trabalhar pra roubá-lo Consegue pegar roubá-lo Só trabalhar um pouquinho diferente do jeito que você pegaria pra trabalhar pra Tucundaré E pega bem Gostei pra vocês verem aí, sei lá, 10, 12 arremessos Tive aí umas 4, 5 ações Pegou 2, 3 peixes Espero que vocês tenham gostado do vídeo O material todinho eu vou deixar na descrição aqui do vídeo Pra você adquirir, pra você olhar, dar uma olhada Vale muito a pena Pessoal, não deixa de deixar aquele like pra gente, hein Vale a pena aí, isso ajuda muita gente E se inscreve no canal se você não é inscrito Até o próximo vídeo, pessoal Valeu!